E aí pessoal, tudo bom? A gente vai falar agora sobre tempo e dinheiro, certo? Qualquer empreendedor tem essas duas opções, ou ele tem tempo ou ele tem dinheiro, certo? O que acontece? O tempo é o seu tempo de trabalho, a sua força de trabalho. E o dinheiro é o dinheiro que foi conquistado de alguma forma. Então, por exemplo, se você vai abrir um negócio, se você tem tempo, você tem que colocar a mão na massa, tem que fazer acontecer sozinho. E de preferência, fazer acontecer gastando o mínimo de recursos, ou gastando nada, usando o seu trabalho, usando o seu tempo para isso. E se você tem dinheiro, você pode simplesmente contratar alguém. Você pode fazer, pegar auxílio de vários profissionais, de outras empresas, que pode facilitar o seu trabalho. Então, por exemplo, se você vai começar a fazer o marketing do seu novo negócio, Se você tem tempo, você vai descobrir como fazer esse marketing. E você vai fazer esse marketing. Se você tem dinheiro, você pode simplesmente contratar uma agência de publicidade que vai fazer o marketing para a sua nova empresa. Como você está começando, e eu acredito que o maior número de pessoas tem poucos recursos financeiros, o ideal é que você use o seu tempo. E quando você abrir o seu negócio e começar a ganhar dinheiro, você já começa a pensar que agora você tem dinheiro e você pode usar o tempo dos outros. Ou seja, você pode pagar para as pessoas fazerem o que você precisa. Então tenha essa consciência, que você tem tempo ou você tem dinheiro. E vamos supor que você tenha dinheiro, tenha muito dinheiro em conta para abrir um novo negócio. Tome muito cuidado. Gaste pouco dinheiro para abrir um novo negócio. Não vai colocar o pé sobre as mãos. Não coloque, não faça isso. Tenha cuidado na hora de iniciar o negócio. Gaste o mínimo de recurso. Tente fazer de tudo. Para primeiro começar algo informalmente. Para depois você realmente começar o negócio. Então, cuidado se você tiver muito recurso financeiro. É muito bom que no começo, no princípio de tudo, que você use o seu tempo. Isso é muito importante. É uma dica que vai fazer uma diferença enorme. Pessoal, é isso. Obrigado.